E aí galera, começando um draft aqui no Early Access, obrigado Wizards pelo convite Então, montei um deck Companion agora, nossa, Mariposa Isso aqui é uma bomba, velho O que mais que é bom aqui, isso que é legal, se tiver um deck de humano, as comuns tem nenhuma Premium não Esse é Scatter, é muito bom Mas é, pegar Mariposa sem K.O. Hummm Ah, agora tem esse bicho aqui que é bem sólido, da mesma cor da Mariposa Tem o Blood Curdle, acho que o Blood Curdle Acho que as duas são o mesmo Power Level, assim Como eu já estou no branco da Mariposa, eu vou pegar o Venturer Então, Zephron, eu peguei aquela Lontra que só pode usar uma carta de cada, tá ligado? Acho que meio que mais atrapalhou meu deck do que ajudou Vou ser sincero Ah, Terreno Tem também, nossa, tem Altas Bombas aqui Acho que a melhor carta é o Boom, melhor que a Remoção O deck ficou meio inconsistente, tá ligado? É, vou pegar o Draw Tá, gente, tem o Draw aqui, esse Humana legal Mas as comuns meio que já secou, né? Tem o Fixing Vou pegar o Tranquil Cove, tá nas minhas duas cores Cove Nights Facilita o Splash, né? Ah, mano, é que é uma carta grátis na sua mão, né? Tipo, você está começando com 8 cartas, saca? Isso é muito bom Mas a Lutra é meio fraquinha Tipo, é difícil Poucas vezes eu copiei uma mágica com ela É um 3, 3, 2 Flash Tá, aqui a gente tem umas coisas interessantes A Lutra Lies é legal Pode funcionar muito bom Isso aqui parece legal também A Lint Esse bicho que rampa aqui também é muito bom É verde, vamos pegar o Counter É o Counter É o Counter CarFinder PIX6 Ele mesmo, né? Quem está na mesa aqui? Sahar Mirad, Makorito Não conheço ninguém não Comentou quem é funcionário da Wizards Nossa, a pessoa aqui está atrasando Ai, ai, ai Se pá, né? Sim Nada demais também, mano A Lutra Evolving Wilds Tá Aqui tem umas cartas interessantes Aqui é uma preta boa Divination Tem um Glimmer Bell Hum ежat Parece bem fraco treatment É um DROP de 2 Os 2 É bom pra milificar em cima Tem um Glimmer Bell Errico Aqui tem um Glimmer Bell Tem um DROP de 2 Glimmer Bell Tem um Glimmer Bell Essa é a Tch Obrigada Próxima Carta situacional, mas tem Ciclar, beleza É só o Pork Barrett, isso é interessante Mano, é vermelho abertão, mano É a serpente Deve ter caído lá mesmo Fala Guedes, beleza mano, tá da hora cara, nosso quarto draft já Tá bem legal, tá muito louco Obrigadão pelo follow, mano Círculo é a galera que tá na mesa A gente vê o nick aqui das pessoas Quantos packs elas estão mexendo Tipo essa pessoa aqui deve ter alguma problema na conexão Porque tá parando todos os packs lá Peço aqui Você que abandone o azul e vá pro vermelho e branco O vermelho e azul também Tem que eu acho difícil abandonar essa mariposa Eu posso esplachar o boom Ah, não é uma das duas aqui Me interessa muito não Pega o Raptor Beleza Olha só Bomba Bomba, bomba, bomba Tem tempo, mano Tá aqui embaixo, tá vendo Tá aqui embaixo Isso tá meio restritivo, né Mas putz, isso aqui é tão forte, velho Vou fazer rodar Aqui é azul e vermelho pra E é uma coa de um Godzilla, né Então, o Idaru Isso é bem legal também Ah, essa carta é insana, velho Melhor carta edição com certeza A gente pode fazer vermelho e azul Esplachar essa mariposa Vou abandonar a mariposa também Não sei Vou atropelar e ainda gera tipo outra coisa, né Quando multa você ainda traz um Traz outro bagulho junto Era um, né Era um Sim, mano Sim Última vez teve o Wolverine Acho que foi, sei lá M20 M20 não tinha muito Tinha motivo pra ser multicor, né Os decks de duas cores Tá bem definido, assim Essa edição tá show mesmo Tem a remoção preta Tem a Otter, né Otter com Eron Sensacional Tem que ser dano de combate, né Então, por perto, não adianta E agora Não sei se a gente passa isso, velho Ah, pegar a Otter, né Parar de querer inventar esses decks Maluco Eu já quero esplachar a mariposa Tentar esplachar a Otter Também não vai dar certo Tentar esplachar a remoção Não vai dar certo Opa Nossa, as duas são muito fortes, velho A Schedule também é bem forte O Minocis O tubarão Nossa, o tubarão é insano, né O tubarão Circute muito isso aqui naquele deck É, o Minocis é bom Exatamente turno 2, né O tubarão é cagação Nossa, aqui é bem forte, velho Ah, mas tem a remoção aqui Opa Quero uns pequenininhos Azul e branco Vermelho e branco Tentar jogar com essa mariposa Se não enrolar também Não tem problema A gente vai de UR A remoção vermelha 4 humana Causa dano à criatura Igual à quantidade de terrenos Que você controla Call Divination Tem humano aqui Call Divination É, eu posso botar uma floresta, né Só pra castar isso aqui Castar isso aqui como bicho Mas geralmente a gente quer mutar isso, né Que o taker de mutate dessa carta é muito forte Trioma Trioma temur Legal Isso aqui, pultão Acho que eu pego isso aqui Bem forte, né Faz os bichos com mutate custam a menos E quando você Quando você casta um bicho com mutate É, bota fé Olhar a curva aqui, né Eu quero mais criatura barata Pegar o Hexproof aqui, né 6, 3, 6 Voaram o Hexproof Aqui nada demais Hum, não vale a pena Vou pegar botão no site Um volute Eu acho que é trap Quero mais bicho de mutar, mano Ó, bichinho de loot Da hora Nossa, Essence Scatter Essence Scatter Pique 13 Que coisa maravilhosa Não, Pack 2 Porque é o Pack 2 Tipo É o segundo booster, né É o segundo booster Que eu abri, né Todo mundo abre É assim Segundo booster De cada pessoa, né No caso É forte Mas como que eu tô de cycling Um Depois Não tem muito Não, cinco Sapo, né Outro sapo É assim, Ivan Olha só O Sharknado É isso, né Tem Frostlinks Não, pegar o Sharknado Depois que eu fui jantado Por essa carta E aí, Thiago Sim, mano Vou jogar só draft, velho É a remoção Os bichos são meio Remoção Ou bagulho de menas Eu não tenho mais nada de menas Posso pegar o O Alende O Alende Cara É de outro mutate Vamos pegar outro mutate É difícil eu falar que eu já tô manjando bastante Assim, cara Acho que tá ficando claro pra mim Que você quer ficar numa combinação de cor inimiga, né E geralmente você vai querer splashar alguma coisa Porque as cards são muito power level E tem bastante fixing, né Power level é bem alto Outra remoção, né Bom, bônomo aqui Já tenho uma, já Bom, bônomo aqui É Acho que eu preciso de duas dessa Capture Seer da hora Não sei se vou querer isso aqui Por causa do Hidaro Nossa, agora eu tenho bastante cycling já, né Token bastante cycling é forte Quantas vezes com a carta Vira um, cinco, quatro Tempo atropelar Quem é o seu bagulho de token? Quem é o seu bagulho de token? Normalmente travou aqui Não, um gust Nossa, vai ser difícil aqui Vamos cortar aqui, né É, eu também acho que vou tirar isso aí sim Vamos pegar isso aqui É necessário Eu acho que vou usar mariposa também, velho Duas brancas Eu já tenho bastante bicho com guarda também Pirocerato Pode sair E aí E aí Pode sair... Não, aí a questão é... Não quero ficar com esses payoffs de cycling mesmo... Não é necessário, velho... 13, 14, 16... Não, Ivan, é assim, mano... A gente senta numa mesa, 8 pessoas... Cada um vai ficar com 3 boosters na frente dele... Aí você abre o seu primeiro booster, todo mundo abre junto, escolhe uma carta e passa pra direita... Aí dessas cartas que você recebeu, das pessoas da sua esquerda, você escolhe uma e passa pra direita... E vai passando, e isso roda na mesa, né? Então, meio que a 9ª carta, pick 9, é o mesmo booster que você abriu, voltando... Aí faz isso até acabar o booster... Aí o segundo booster, mesma coisa, cada um abre, só que aí passa pra esquerda... Pega uma carta e passa, pega uma carta e passa, pega uma carta e passa... Acabou aí, é seu terceiro booster... Aí o terceiro booster é de novo pra direita... Então cada pessoa vai pegar 45 cartas, né? 15 de cada booster, de 3 boosters... Então, é que no total são 24 boosters na mesa, né? Mas você só vai ver inteiro o booster que você abriu... E começa... Comece... Eu quero tirar... Ah, mano, o Friendship vai ligar... Vai ligar... Vai ligar isso aqui... É que eu acho que eu não preciso disso, mano. Já tenho... Eita, exatamente. Ok, eu já tenho o Draw aqui, tipo... Já tenho o Draw no Aron, eu tenho o Gust, eu tenho a Boom... Já que eu posso tirar a frente de chip também. Vou deixar um barato aqui para notar em cima. Minha dúvida é... Posso tirar uma dessa? Aqui eu tenho... Três... Quatro... É, eu acho que eu tenho... Três... Quatro... Cinco... Seis... Ah, eu posso tirar isso. Eu acho que duas disso aqui é meio duvidoso também. Tem... Vou tirar um disso, vou pôr isso. Ah... Quantas non-criture spell eu tenho? Não, tem pouca, velho. Só que não tem essa, não. Três... Ah, botão a lente, né? Vou tirar uma Stinger aqui. Não sei se eu tô pensando. É um humano, né? É, né? É, né? É, né? Eu vou rodar dezesseis land. Não, eu tenho Farfire. Tem bastante Cycling. Eu posso tirar a mina que pinga. Tenho três... Eu vou tirar uma picha de... Que dá pra multar em cima. Não sei se compensa botar o barulho de token... É isso. O que se eu trocar minha equipinha pelo... Isso aqui. O CPU está chorando o que o programa está falando. Está travando aí para vocês. O WhatsApp. Vou fechar isso aqui. Ficou lá, né? Tem mais o que fechar aqui. Fechar aqui também. Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Quando a gente tem como me punir, Divine Arrow, não preciso atacar. Tem alguma coisa que é duas vermelhas? Não, não tem cuidado. Se pegar uma montanha. E aí, ok? Quero reciclar o Sharknado. Vou passar e ver o que acontece. Tem aqui, né? Ah, tem aqui também. Olha onde que eu vou colocar um Cloutniper com o Gimmer Bell mesmo. Se a gente quiser trocar uma Trick pelo meu Fire Finder, pra mim tá bom. Colocar o Fire Finder por isso, tá bom? Nossa, beleza. Fica à vontade. Acho que isso aqui é melhor jogar depois do Sharknado, né? É, mano, eu tô tentando falar baixo. Aqui minha mulher tá fazendo meu filho tentar dormir. Mas eu vou tentar falar um pouco menos baixo. Sem falar absurdamente alto. Em relação à música tá de boa, mano? Tipo... Música com a voz... Acho que eu faço o reciclar do Sharknado pra mutar isso aqui na próxima. De morro, mano. Não sei. Não percebi um deck melhor que o outro ainda não. Isso aí é meio difícil de afirmar, cara. Vamos mutar o nosso Kidora. Que estupidez essa carta, velho. A gente traz junto com barra 3 ainda e bate 9. Ai, meu Deus, velho. Ah! É as cartas que aparecem, né, mano? Não sei. Azul me parece uma das melhores cores. Mas a gente tenta e não aparece. Tipo... Agora eu comecei com a Mariposa, só que foi aparecendo carta azul e vermelha, né? Então, tipo... A gente joga com o que tem, mano. Eu vou pagar 3 pra mutar isso aqui. Ainda posso matar o Bootniper depois. Vou pegar com os dois. Nossa, com certeza, mano. Vou revisar aquilo lá depois. Mas agora sim, difícil falar. Até quando eu tô calando a minha frente, né? Acho que o problema é o oponente ter aquela trick lá, velho. Eu vou só atacar com o Sharknado. Esse é o quarto draft já, mano. Bom, não... Não deu prioridade pro oponente. Acho que ele não tem trick. Ah, da hora. Counterzinho. Chama o Luke Viet, tira isso aqui e mata no próximo. Não, cara. Você não vai matar meu Tubarão. Porra... Forra... Fala sério, mano. É. Mas, mano... Aquele site é pra fazer isso mesmo, velho. O Seventeen Lentes, tá ligado? Sempre que eu modificar, ele vai... Sempre que eu modificar, vai atualizar lá, saca? É tipo uma tabela dinâmica aquele site, mano, que eu arrasto Dentro dos tiers e tal, eu acho da hora porque tem mais gente Que faz isso naquele... Inclusive eu recomendo quem curte jogar Draft, baixar o plugin de Seventeen Lentes, mano, que ele registra Todos os seus drafts que você faz, todos os seus picks e tal Uma ferramenta bem bacana E aí... Aí dá pra você olhar depois, aí tem estatística, seu score e tal É muito legal, mano Depois eu até posso mostrar aí pra galera E dá pra você comparar seus tiers também, aquelas tabelas Com as de outras pessoas, cara É muito bom, mano É, o draft no Maul você tem que pagar, igual tudo no Maul Maul é igual o Magic Físico, né mano Demorou, acabando esse game aí me lembra que eu abro o Seventeen Lentes pra vocês verem É muito da hora Oi Ivan, acho que não, mano Eu não... Eu acho draft mil vezes melhor que selado Então acho que, tipo, como tem gente pra jogar draft sempre, acho que não tem por que jogar selado não, mano Pessoalmente eu não gosto muito, não Então, entre draft e selado, acho que draft mil vezes melhor Então a gente não tá jogando nada Tipo, se tivesse pré-release ainda, daria pra jogar um seladinho ou outro pra treinar pro pré É, mas dado o coronavírus a gente não vai ter pré-release Então eu realmente não tenho motivo nenhum pra jogar selado, mano Nossa, cê tá louco Ah, Essence Cater é demais, mano Vou escolher isso aqui, né Hum, da hora, hein Hum, faltou uma outra azul, mano Putz Aqui precisa de duas azul pra mutar Que merda Vou comprar uma azul na próxima e eu já faço o mutate aqui Não, mas essa conta é uma conta da Wizards, tá vendo? Do amigo Cheiras VIP no canto É só pra... é só pra hoje, só O que ele tava fazendo aí não tá valendo nada Pra minha conta é só amanhã mesmo É, não dá nada não Pelo menos já tô pegando o jeito antes de... Antes de... Eu quero tirar o 4 e 5 life link É meio osso de lidar, né Acho que vou tirar, porque eu ainda prefiro esperar a outra azul pra mutar Ó, Tério Tudo bem, meu querido? Obrigado pelo follow, mano Bem-vindo aí ao... Ao non-stop drafting Tinho Vou falar que Korya tá louca, hein Se não ver a azul eu jogo o Sharknado Tá suave Hum... Zirta, da hora Ah, veio Mano Vamos socar essa Ghidorah aqui Castriff Mutate Nossa Que estupidez Um salve pro Mesão Disparça, mano Saudades Vou jogar um Comandinho Perk Parrot Vamos dar um Perk Parrot Vamos dar um Perk Parrot Vamo dar um Perk Parrot no Campo de Batalha Com certeza E vamos bater 6 Que bagulho insano, velho Mascifismo Beleza A Criatura Acho que eu posso atacar se o oponente tentar fazer alguma trick, eu muto aqui, eu já ganho outra permanente e volto isso para a mão. O primeiro draft eu fiz 7x2, o segundo draft eu acho que foi 4x3 e o terceiro draft 3x3. Estou só decaindo, mas está bom. Hummm, Divine Arrow, merda. Divine Arrow, ah beleza. Delmutate não vai salvar né. Beleza, paciência. Todos com humanos, não tem draft com bot não. Eu quero fazer o Sharknado, eu acho que vou reciclar isso aqui, não tenho nada para castar depois para fazer. Vou reciclar isso aqui no final do turno, mandar um 5x5 voar e vamos embora. Sempre bom né. Ah, esquilo, beleza, esquilo. Esse aqui é o esquilo mais medonho que eu já vi na vida, olha isso. Esquilo Pesadelo. Eu quero comer isso aqui, mano. Quais são as tricks que ele pode ter, vamos ver. Hummm... Não, vou tomar 3, f***. Vou arriscar meu Tubarão Voador não. Tubarãozão. 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 Cultural cristão. Tubarãozão. No 1000k- Laranja, aprende emenda. Porque o f****. Um Сер- é um склад. Isso dá de certa reducing oendor da luz. Ah não, eu estou com nada. Ele deixa de su fresca. Está 2025 kg voarãozaina e xальным. mas eu podia ter dado no pacifismo para atacar com o dragão vamos bater com o tubarão aqui isso aqui é só criatura componente controla também, também não funciona é, mas eu posso dar o mutate aqui para gerar outra permanente também se queira se queira Taca aí com a raposa, não. Não, o pacifismo continua lá. Não, é tipo a mesma criatura, tá ligado? Ela não perde nenhuma aura, nenhum marcador que tinha, continua tudo lá. Acho que quando a mutate não é a mesma assim, pra voltar o... eu volto isso aqui pra mão e eu ainda ganho um trigger de mutate daqui. Eu vou ganhar outra permanente. E aí? 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 Heron? Opa! Fazer esse lince aqui Faz diferença Eu deixo pra fazer o lince depois Posso fazer o Cloud Piercer aqui Estar aqui, pegar outra permanente Eu vou bater Posso só jogar o Cloud Piercer, né? Vou atacar primeiro Estou me preocupando muito Foi questão do Draft mesmo, viu, mano? O que veio pra mim, mano? Tá... Perdi meu Heron Beleza Agora vamos jogar o lince É, não, podia ter jogado o lince antes do combate, né? Difícil, mano É isso que eu tô achando da hora Tem muita ordem diferente pra fazer as coisas Tem muito resultado diferente Eu ainda não conheço as trics também Vamos... E aí... Está aqui... Está aqui que eu ganho mais um Tigger Ai, caralho, bom demais Se fosse só pra me divertir Só ia jogar limitado Também porque no Arena A gente tem que jogar Tem que jogar construído pra ganhar moedinha Profumato Tecal, acho que eu já vi esse nome A montanha A hora, mano Fala aí com nós Juntos Tem muito pouca coisa limitada no Brasil Infelizmente Outro Fazer o Eron já, né Fazer o Eron Ah, já o Eron Ai, e agora? E agora? E agora? Check nada Não, o Lince, né? Não, eu quero mandar uma lente fora, velho Mas não, agora, né? O que eu posso mandar uma lente fora? Vou comprar uma carta agora Vamos atacar, mano Vamos atacar, mano Cacete, mano Outro Ai, totalmente não tem trick Se tivesse, já tinha usado, né? É, mano É, mano Tem essa Gets Eu não sei, cara Eu não tenho ideia, mano Eu não tenho ideia Se entrar em contato com o e-mail que tá lá Acho que é 17lentes Arroba gmail.com O cara é bem solícito, mano O dono do site Já troquei bastante ideia com ele Ele é bem firmeza Não sei te responder O que eu faço aqui, porra? Jogar o Lince Notex Botar o Lince na mesa pra Mutar aqui em cima Farfinder É, então, Sean É difícil, mano Eu jogaria muito draft, cara Mas a galera não joga, né, velho Porque é muito caro No físico, mano Porque se vai jogar construído também No físico Você gasta uma grana Em back Não adianta Não tem pra onde fugir Tá, isso aqui não faz azul Mandar um mutatezão aqui Tá, isso aqui fora? Calde piercer Opa Opa O Teco Eron também Que agora aqui eu já bloco Caralho Na maior, né, mano Que isso, velho Tô louco Atropela Atropela Mais oito Vamos bater com os dois No físico A gente precisa. Ok. Ah, beleza. Concedeu. Ótimo. Estava quebrando a cabeça aqui à toa. Silver 2. Show. Charlie G. Não tenho ideia quem seja. Ah. 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 Obrigado. Nossa, isso é chato, hein? Deixa eu ciclar isso aqui e tentar achar um drop de 2. Não. Hum, isso é melhor eu ter feito um Sharknado pra 1, né? Pra já ter uma coisa pra mutar. É, mas tem que botar uma Capture Spear nisso. Até o oponente comprar duas cartas por turno não é algo que a gente queira, né? Que é bem forte, mano. Pagar um Vira é um Rising Rift. Um guia rápido pra vocês saberem se uma carta é forte, mano. Ela é uma carta Simic? Se sim, ela é forte. Fim do guia. Acho que vou fazer o Pork Perlitt aqui. Beleza, agora eu tenho 3, 4. Que vídeo é da onde dá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui. Vou botar um Death Touch nisso aqui. Deve ficar lindo, hein? Pinguizinho na face Eu passo com o neutralize aberto Uma coisa que eu não anulo Se não eu mando um sharkzão pra 4 4 vador com essa pressão Um encantamento mesmo Um desenho na face É Quer tirar meu perco parrot Vou tirar meu perco parrot não Agora o sharknado Eu ainda acho que você fazer ele é mais valor Não sei Esse deck pelo menos Eu tenho pouco Pouca coisa Que ativa Tem outro Interessante É então Sim mano Tipo agora Começa De graça 5 flash flying Draw card Nossa Grossero demais Olha lá Acho que vou botar o eron O eron no perco parrot Vai começar a matar os Começa a pingar 2 Faz diferença né Ah Porco parrot Porque é mais bonito Então Já vamos matar Essa grana Aqui Já Já Vamos bater Esse Espera melhor Ter esperado Ou não Também Posso Posso Colocar Isso aqui Matar Ele 2 na face Já destruiu meu sharknado Oh meu bem Para de me dar land Nem tem mais land Páscoa no deck Cadê o meu Adorar Nossa Esse aí Azeda Velho Isso aqui Azedão Velho Fortíssimo Tenso né Tenso demais Essa desgraça Primeiro draft Eu tinha isso Splashava branco Para isso E para a bomba Mítica Então Forte Né Velho 2 na face Ai Estou errando Velho É então Tem que dar mais uma seguradinha Sei lá Mil seguidas Porra As land Já comprei É então Turno que não era terreno Foi o Farfinder Cadê a porra da Ghidorah Ok Amiga Na face Deixa eu colocar com o mano Aqui Né Tchau 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 Se eu der For Blood, eu só consigo tirar isso, mas aí eu perco o jogo, eu tenho que reciclar. Ah, você tá me tirando, velho. É, mano, atacar 11 aqui, nossa, que chute desgraçado isso. Muito forte, velho. Corri. É, é normal, né, velho? GG, Shagligag, nossa, velho. 6, 13, tipo 14, tem 3 Lens no deck, só de 15 cartas sobraram, foda. Normal. Olha o Alô Umpa, mano. Esse cara é famoso, Eduardo Sagkali, que é o player. Dá pra equipar, eu vou ciclar isso aqui, turno 1. Não, eu posso passar, né. Não precisa necessariamente ciclar isso, turno 1. Passar. Se não fizer nada, eu sigo. Anulo. Esse cara acho que é comentarista também, se eu não me engano. se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano. eu quero fazer o lince difícil mano aqui eu posso fazer o lince tapar isso ou eu posso passar com essa esqueda aberta é não, mas se eu anular alguma coisa eu vou fazer o que? eu vou dar uma chunk block é chatinho hein? eu vou fazer o que? eu vou deixar o chatinho aqui counter aqui rolando eu quero jogar a Ghidorah na mana aberta eu vou deixar o chatinho eu vou deixar o chatinho aqui eu vou deixar o chatinho sabe a pedaço Glimmer Bell, eu quero anular isso. Nossa, show. O que eu queria, meu amigo, o que eu queria é isso que você fez, agora eu tenho que dourar com vigilância. Nossa, amado, olha isso. Puta que pariu, mano. Vem um 8x8, atropelar ímpeto junto do Trigger da Ghidorah, que que é isso, mano? Isso que é valor, meus amigos. Caralho, mano. Puta que pariu, velho. Pagulho insano, caralho. Cacete, mano. Pagulho insano, caralho. Pagulho insano, caralho. Pagulho insano, caralho. Pagulho insano, caralho insano, caralho insano, caralho insano, caralho insano, caralho insano, Não, Guedes Não sei, mano, acho que tem que draftar E ver se aparece lá, tá ligado Não sei o que dá pra fazer, mano Pra checar isso Nossa, que raiva que eu passei Agora, hein, velho Não é possível Não, cara, tá de verdade, velho Não, cara, tá de verdade, velho Deixa eu anular isso Deixa eu deixar uma remoção Só que... Ah, era um... Não, cara, tá de verdade Não, cara, tá de verdade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? E quando a gente não ter jogado isso, deve ter counter, né? Então acho que eu vou mandar o Symbiota ao invés de mandar o Claudio Piercer. Não fez nada, então, mano. Estranho. Respeito. Tchau, tchau. 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 Comemo de graça. Tchau, tchau. Ah, mano, vamos jogar aqui Doura. Ah, garoto. Nossa. Hosted. Tem uma lontrinha de graça. Só tem 11. Que carta overpower, velho. Puta que pariu. Já era, né? Isso aqui tem reach, mas eu uso a esfera aqui e acabou. Show de bola. Vamos lá, voando. 5-1, porra. Backstage, back, send back, sunglasses. Ah, dá pra ir aqui de boa. Ah, dá pra ir aqui de boa. Acho que eu já vou ciclar aqui, viu? Se eu achasse uma vermelha... Beleza. Se eu achasse uma vermelha, eu já fazia os tokens aqui. Pra mandar um porco-perro de turno 3. Mas já que não, vamos mandar um Firefinder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto